Dia a dia com Tozer, Devocional Diário, 28 de dezembro, a imagem de Cristo em todo lugar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Apocalipse 4, 11. Nós tentamos nos solidarizar com o escritor João em sua tentativa de descrever, no livro de Apocalipse, criaturas celestiais em termos humanos. Ele sabia, e nós sabemos, que era impossível para Deus revelar totalmente a si mesmo e as suas glórias celestiais a um homem. João tenta descrever os quatro seres viventes em Apocalipse 4. O primeiro era como um leão, o segundo como um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto era como águia quando voa. Você sabia que durante séculos, os cristãos também viram essas mesmas faces nos quatro evangelhos do Novo Testamento? Deus colocou a imagem de Jesus Cristo em todos os lugares. Mateus é o evangelho do rei. Marcos é o evangelho do servo sofridor. Lucas é o evangelho do filho do homem. João é o evangelho do filho de Deus. Quatro seres amáveis, adoradores, devotados, fiéis e consagrados para sempre a louvar a Deus. Não se engane sobre isto. As imagens são, obviamente, o evangelho de Cristo. Todo o cristianismo diz respeito ao evangelho. Senhor, este mundo está verdadeiramente relacionado a Ti. Tu o criaste, Tu o mantens e Tu redimiste. Tu és digno de ser louvado em todos os momentos de cada dia.